O Bento do Sul recebe até domingo a maior feira de decoração do Brasil. Ao todo são mais de 100 expositores que trazem as novidades do mercado. Vamos ver? Uma escada iluminada leva até o fundo do poço. A ilusão de ótica se transforma em uma mesa de centro espelhada. O móvel atraiu olhares na 40ª edição da FaceTalk. Ela leva inovação, exclusividade e elegância também. O vidro traz mais elegância para a peça e a pessoa se sente muito assim, nossa, é uma coisa muito diferente que tem na sala dela. É difícil ter uma coisa assim em casas, então ela se sente muito exclusiva, né? Por ter uma peça tão diferente assim. São 100 expositores com o que há de mais novo em itens de iluminação, jogos completos para o mobiliário do quarto, sala de estar e jantar, além de outros produtos que enchem os olhos e refletem o desejo do consumidor. Essa é considerada a maior feira de móveis e decoração do Brasil. A edição é comemorativa de 20 anos e acontece na capital dos móveis. A nossa previsão é agora de em torno de 25 mil pessoas visitando a feira e que vai gerar em torno de uns 20 a 20 milhões em faturamento entre os expositores, que na verdade fomenta muito as próprias fábricas. Tem algumas que colocam até 4, 5 meses de produção dentro da fábrica só com a FaceTalk. Então isso é um fato gerador de emprego, impostos, renda, que é uma coisa maravilhosa e que todo mundo precisa, né? A maior parte dos móveis são de madeira maciça, extraída diretamente do tronco da árvore, tendo qualidade e resistência mesmo depois de anos. A matéria-prima usada é de reflorestamento, preservando as florestas nativas. A feira, que ambientalmente se preserva, também é um impulso para a economia estadual. O setor moveleiro é responsável por mais de 30 mil empregos em Santa Catarina. O estado é o quarto maior produtor de móveis do país, com destaque para as exportações. Apenas no primeiro semestre deste ano, contabilizou mais de 129 milhões de dólares, segundo a Fiesc. 51% dos produtos moveleiros exportados em Santa Catarina saem de São Bento do Sul. No município, o setor emprega quase 9 mil pessoas. A FaceTalk ajuda a manter esse cenário em alta e dá ao consumidor a possibilidade de levar para casa o mesmo móvel que vai para fora do país, porém até 70% mais barato. É em busca desse desconto que esse casal saiu de Blumenau só para visitar a feira. Olhando aqui pelo tamanho, o espaço está bem legal e bem organizado, né? E a gente veio assim olhar também e conhecer mais coisas, né? A gente vem com o olhar, a gente vem querendo sofá, por exemplo. Mas a gente ainda tem muita coisa linda, então o povo pode vir, porque a gente está surpreso com o que tem aqui na feira. Tem muita coisa linda e superou a nossa expectativa, na real. Então até agora o que a gente viu já superou, então vale a pena vir para a feira, com certeza. Vai levar mais do que só o sofá? Ah, com certeza, a gente leva muito mais, sempre um pouquinho a mais. Vamos devagar, vamos devagar, que o santo é de barro.